E aí, minhas preciosas? Sejam bem-vindas de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, gente, sim, teremos o meu retorno com a nutricionista. Depois de, acho que uns dois meses, dois meses e meio, eu vou lá na minha consulta e vou tentar mostrar pra vocês o máximo que eu conseguir dos meus resultados. Ela também vai tirar as minhas medidas e a gente vai mudar a dieta, porque como vocês sabem, agora eu tô treinando na academia, então a minha dieta tava baixa, tava 1.500 calorias, então acredito que agora vai subir um pouco. Eu tô muito ansiosa por isso, então vou tentar mostrar pra vocês e espero que vocês gostem. Medindo o seu peso. Não segure a taxa e não se volta. Medição de peso concluída. Segure a taxa. Mantenha os braços esticados. Seu braço pode até me tocar no seu corpo. Iniciando o seu exame em pole. Exame concluído. Gente, tô aqui com a Nutri, ela já puxou minha orelha, a gente já fez o exame, tirou as medidas e agora ela vai me mostrar os meus resultados. Então aqui quando a gente vê, o seu índice tem 20.6, tá? Que é o peso por altura ao quadrado. A gente observa, mas não foca nele, porque a gente gosta de ver a composição do peso e não só o valor final. Tá. Percentual de gordura em 14.3%. Gasto energético basal em torno de 1.398 calorias. Comparativo da última consulta pra hoje. Então você ganhou 2,2 kg. Sendo que dobras a gente vê gordura, perímetros a gente vê músculo e gordura. Então do tríceps diminuiu, das costas aumentou, bíceps se manteve, da coxa aumentou, da lateral do abdômen diminuiu, da axilar se manteve, do abdômen se manteve e da torácica diminuiu, tá? Quando a gente vê perímetro, então perímetro a gente vê músculo e gordura. Então do punho ele se manteve, da coxa aumentou 0,2, do braço aumentou 0,1, do abdômen diminuiu 3, cintura aumentou 3, tórax aumentou 2, quadril 6,5. Nossa gente, eu arrasei no treino de glúteos. Esse treino foi bom e antebraço aumentou 1 centímetro. E agora a gente tem a bioimpedância. Então a água, precisamos aumentar, proteína também, tá? Peso, você diminuiu 2,2 kg, massa muscular você aumentou 1 kg, de massa de gordura aumentou 500 gramas, que é super compreensível. Nível de gordura visceral tá no nível 5, que é super tranquilo, ideal que esteja abaixo de 10. Percentual de gordura pela bioimpedância 22,9% normal, dá uma diferença em relação às medidas. E gente, assim, a nutri ela subiu as calorias, mas ela não subiu muito, ela subiu em torno de 400, né? Isso, 400 e pouquinho. Isso, porque assim, eu vou entrar agora na fase de hipertrofia, mas a gente tem que tomar cuidado pra não ganhar muita gordura junto, né? Então a gente tem que fazer esse processo aos pouquinhos. Exato, e até pelo volume da dieta, não adianta eu programar um volume muito grande, sendo que você não vai dar conta de comer tudo isso com uma mudança muito grande, né? De um dia pro outro, então a gente vai aumentando aos poucos. Então ela é sentindo a resposta do seu organismo. É, por mais que eu esteja ansiosa, às vezes eu nem eu vou conseguir comer, se ela colocar muita coisa pra eu comer eu não vou dar conta e não vou atingir o meu objetivo. Então a gente vai fazer aos poucos e vamos ver como que eu vou responder agora. Prometo que irei seguir agora a dieta. E é um compromisso que ela fez comigo, que vai ter que seguir a dieta. Isso aí. Porque se não, não vai dar certo. Pode deixar, irei seguir. Obrigada, Nuta. Pra gente. Já cheguei em casa, já almocei, porque já são duas da tarde, eu estava faminta. Então agora eu vou mostrar pra vocês o meu novo plano alimentar. E assim, gente, eu amei esse novo plano alimentar. A gente deu uma adaptada, tipo assim, já tem coisas que eu comia na dieta anterior. Não muda muito, assim, mês a mês, porque são as coisas que eu gosto de comer. Então ela, pra subir as calorias, ela adicionou algumas coisinhas, como por exemplo, açaí zero. Porque eu amo açaí. Adicionou mel também. Enfim, vou mostrar pra vocês. Como a gente falou lá no consultório, né? Ela não pôde subir tanto, assim, as calorias pra eu não ganhar muita gordura junto. Então a gente subiu 400 calorias. Antes a mediana tava 1.500, agora tá 1.900. Eu já tô muito feliz. Gente, assim, eu ganhei gordura, né? Durante esse tempo, durante esses últimos dois meses, porque não segui certinho. Então ganhei gordura. Só que em compensação, eu ganhei massa muscular também. Então assim, deu aquela equilibrada, entendeu? Não levei uma bronca tão grande por conta disso. E outra coisa que ela mostrou lá as minhas medidas. Gente, eu fiquei chocada porque eu ganhei quase 7 centímetros de glúteo. Eu estou impactada, assim, tô muito feliz. Porque meus treinos de inferiores, meu treino de glúteos tem dado certo. Foi muito pouco tempo pra, tipo, dois meses eu ganhar quase 7 centímetros de bunda, gente. Isso é muita coisa. Então tô muito feliz. Perdi também ali alguns centímetros na cintura, ali no abdômen. Então tô feliz, tô empolgada, determinada a fazer ainda melhor esse mês. E ela tava me explicando que a dieta de hipertrofia, eu preciso seguir certinho. Eu preciso comer tudo que ela colocou aqui. Pra, porque se eu não seguir do jeito que ela colocou, realmente vai interferir nos meus resultados. Em relação à creatina também, que eu comecei a tomar por conta própria, antes de receber a recomendação dela. Eu comprei, tem duas semanas, tô tomando, mas ela manteve 3 gramas na minha dieta. E falou também uma coisa que eu não sabia. Que além de eu ter tomado pouca água, né, nessas últimas semanas. Eu também deveria ter tomado mais ainda, porque, por conta da creatina. Porque a creatina, ela retém mais água no músculo, então eu preciso me hidratar mais. Então eu vou tomar aí em torno de 3 litros de água, todos os dias. Vou tentar regular o meu sono também, porque isso importa muito no... Pra quem tá buscando hipertrofia, né, pra gente dar um bom descanso ali pro músculo. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar o meu cardápio atual pra vocês. Eu, sempre que eu vou lá, eu levo essa sacolinha de pano aqui, ó. Porque cabe a minha pastinha. Que essa daqui é a pastinha da clínica, da Estima. Eles atendem em várias unidades, ó. Depois vocês dão uma pesquisada. Aí eu vou ver se eu deixo o site deles aqui na descrição. E aí eu sempre volto com a pastinha cheia de folhinhas, ó. E o legal também, ó, vou mostrar pra vocês. Eu sempre ganho um carimbinho, toda vez que eu vou no retorno. E aí, dependendo do número de carimbinhos, você tem o direito de escolher um brinde. O último brinde que eu peguei foi um canudo de inox. E aí eu vou mostrar pra vocês... Ah, eu dei umas amostrinhas lá também, ó. Esse aqui da Mãe Terra. Sempre tem amostra grátis lá. E esse daqui que a Nutri me deu, da Essential, que é uma proteína vegana. Pra experimentar. É da ervilha. Eu comentei com ela que eu... Teve um dia que eu consumi a de ervilha da RACAL, que eu tenho aqui em casa. E me deu distensão abdominal. Me deu gases. Eu não fiquei muito bem lá na academia. Passei mal. E agora eu tô consumindo mais a de soja. Só que eu também não tenho certeza se é só por conta da proteína. Eu ainda vou consumir ela até acabar. Mas ela me recomendou também pra eu experimentar de outras marcas. Ela me passou algumas marcas. Então eu vou ver se eu compro também. Pra ver se tem muita diferença. E é isso. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Sempre que eu volto do retorno, eu volto com essas folhinhas aqui, ó. Que é o Exame Embore, né? Que é o bioimpedância. Aquele que eu subi lá primeiro pra fazer a pesagem. Avalia a composição corporal como um todo. Quando que a gente tem de água, de gordura, de massa muscular no corpo. Ele avalia tudo. Aí tem a avaliação nutricional, ó. Que daí tem as medidas. Que é as medidas que ela tira lá com a fita. Então vê também, ela consegue ver com a fita lá, com o marcador dela. Não sei como que chama aquilo. Mas ela já consegue ver também o porcentual de gordura por ali. Então ela colocou aqui todas as minhas medidas. É bom porque daí eu comparo com os meses anteriores com mais calma. Porque lá na hora não tem também muito tempo pra gente ficar avaliando tudo isso. Ela passa ali um resumão e aí quando eu chego em casa, eu faço um depara, tipo, com o do mês anterior. Pra ver o que que evoluiu, assim. Algo que eu, tipo, não consiga ver lá na hora com ela. Eu vejo aqui em casa. Ih, gente. A minha dieta. Agora eu preciso achar. Ah, tá aqui. A minha dieta, ó. Eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. Porque eu acho que fica melhor. Uma coisa que adicionamos, né? O pré-treino. Porque antes, quando eu tava treinando em casa, eu fazia o pré-treino, que era o pão com pás de amendoim ou de eleia. Só que como agora eu tô na academia, não tem um horário, assim, muito certo, sabe? Às vezes tem dias que eu vou no horário do almoço. Tem dias que eu vou no fim do dia com a minha irmã. Então eu fiquei meio perdida aí no pré-treino. E aí, eu tava fazendo as minhas refeições normais e servindo de pré-treino. Então, por exemplo, se eu fosse treinar no fim do dia, o meu pré-treino era o meu lanche da tarde. Aí eu comia e esperava ali uma hora e meia e ia treinar. E aí agora, ela passou uma opção de pré-treino. Duas opções, na verdade. Uma opção pra o dia de treino de inferiores e uma opção pro dia de superiores. Porque no treino de inferiores, eu gasto mais energia. É um treino mais pesado. Então ela passou a opção de açaí zero, banana prata e aveia em flocos. Se for treinar de superiores, né? O pré-treino vai ser a 60 gramas de abacate, mais 15 gramas de mel, mais a banana, mais a aveia. E aí, gente, aqui no café da manhã tem um ovo inteiro. Na verdade, são dois ovos aqui. Não atualizou aqui na linha, mas são duas unidades. Ela falou pra mim que aumentou, né? Porque antes era um ovo só, então são dois ovos. Ou 200 gramas de tofu, que antes era 100 gramas. E aí tem o cuscuz ou a aveia. Ou o farelo de aveia. Ou a tapioca. Ou o meio mamão. 5 morangos, ou meia xícara de frutas vermelhas. Ou uva, ou maçã, ou pera, ou kiwi, ou melão, ou melancia. Aí tem as sementes que eu jogo em cima das frutas. Que é a semente de abóbora, de girassol, ou chia. Aí o café ou chá sem adoçar, que eu já tomo. E a creatina, ela passou pra eu tomar depois do café da manhã. Porque ela me explicou que a creatina, a gente precisa consumir ela depois de uma refeição que é alta em carboidrato. Então aqui tem bastante carboidrato. O ideal é tomar a creatina nesse horário. E também tentar manter sempre o mesmo horário da creatina. Por quê? A creatina a gente tem que tomar ela todos os dias. Inclusive dias que a gente não treina. Então sábado, domingo, todos os dias a gente tem que tomar a creatina. Porque ela tem um efeito cumulativo. Se você para de tomar um dia, ela já meio que para de fazer efeito. Então você tem que sempre tomar ela. E outra coisa também que ela falou comigo foi em relação à água. Que eu não tava tomando muita água. E realmente não estava. E como eu tô tomando creatina agora, eu tenho que tomar mais água ainda. Porque a creatina, ela retém água dentro do músculo. Então eu vou tomar mais ou menos uns 3 litros de água. Gente, pois não? O vizinho tá derrubando o teto aqui, mas enfim. E, bom, agora vamos voltar aqui para o cardápio. No almoço tem folhosos. Que geralmente eu como alface, couve, repolho. E aí ela dá a opção de fazer ou cru ou refogado. E dá preferência também para os verdes escuros. São 30 gramas. E aí tem legumes variados, que são 120. Arroz integral ou mandioca, mandioquinha, batata, doce, quinoa. E aí tem o feijão também, ou grão de bico, ou lentilha, ou ervilha. Eu gosto muito desse cardápio. Porque, tipo assim, a gente não fica presa no cardápio. Ela dá várias opções. Não é tipo aquele cardápio que a pessoa volta para casa com uma folhinha e diz assim. Almoço, arroz, cenoura e frango. Ponto. A pessoa não pode comer a beterraba no lugar da cenoura. Ela não pode comer outro legume além daquele. Ela tem que seguir a risca. E claro que a pessoa vai enjoar, vai ficar com ódio da dieta. Por isso que tem muita gente que tem dificuldade em seguir a dieta por conta disso. Então, eu adoro este cardápio aqui. Porque ele me dá essa liberdade de escolha. Tem dia que eu não estou afim de comer cuscuz, eu vou comer o pão. Tem dia que eu não estou afim de comer arroz, eu posso comer uma mandioca. Então, assim, adoro. E aí, ó, ela coloca aqui no almoço 120 gramas de tofu ou proteína de soja ou um ovo ou mais uma porção de leguminosa. Então, eu posso escolher tipo a lentilha ou a ervilha. E aí tem o azeite, a porção de azeite que eu coloco em cima da salada ou nos legumes. E sempre depois do almoço e depois da janta, ela coloca uma fruta rica em vitamina C. Então, laranja, mexerica, morangos, limão, acerola, abacaxi, goiaba. E, gente, assim, o almoço ele é bem parecido com o jantar. É quase que a mesma coisa. Só muda a quantidade de carboidrato que na janta é um pouco mais. Tem 120 gramas. E aí tem o lanche da tarde, que é uma fruta da minha preferência. Farelo de aveia ou psyllium, que é uma fibra também. Ou farinha de grão de bico, que se eu quiser fazer uma opção salgada, sei lá, uma panqueca salgada. Tem a proteína, a canela em pó ou cacau em pó. A bebida vegetal, que eu gosto bastante do leite da Desa, aquele zero que eu mostrei pra vocês. E ela adicionou dessa vez 7 gramas de pasta de amendoim. Então, eu tô muito feliz. Tô muito, muito, muito feliz com essa dieta. Tô ansiosa para começar a colocar em prática. E eu sei que vai dar tudo certo. Eu vou conseguir ter resultados ainda melhores. E hoje eu vou aproveitar que eu estou empolgada e vou fazer um vídeo do meu corpo. Porque, como eu falei pra vocês, eu tô pensando em trazer aquele desafio de 30 dias aqui pro canal. Vou aproveitar que eu tô com esse novo plano alimentar. E vou entrar nesse desafio aí, vou gravar pra vocês. Então, hoje eu vou tirar foto do meu corpo. E é isso, gente. Estou muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem ver mais retornos com a Nutri, deixa aí nos comentários. Curte esse vídeo pra eu saber que vocês assistiram até o final. que vocês curtiram ele mesmo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.